O vídeo mostra a cerimônia de inauguração do novo Hospital Municipal de Hidrolândia no dia 21 de junho. Na ocasião, compareceram diversas autoridades políticas, entre elas o prefeito da cidade, Paulinho, do PSDB. O povo acreditou que já poderia contar com o atendimento no novo prédio. Gastou dinheiro com o outro para ficar grandão, tem que passar para o outro logo, né? É porque aqui está pagando aluguel, né? Aluguel é despesa que vai e não volta. Por fora, o hospital parece pronto. Pintura e jardins novos. Já no fundo do prédio, funcionários trabalham em uma construção. O hospital que está funcionando ou está tudo parado por enquanto? Está parado. Está parado, está terminando a obra. A obra já está terminada já. Já está terminada? E essa parte aqui é o quê? É a lavanderia. Ah, a lavanderia só. Lá dentro os leis já está tudo pronto. Tem previsão para terminar tudo? Não, não tem que arrumar não? Não. No fundo da obra também está a placa com as informações da construção. A prefeitura liberou recurso de 4 milhões de reais. A obra do novo Hospital Municipal de Hidrolândia começou em 2015, ainda no primeiro mandato do atual prefeito. A promessa é que a unidade começaria a receber pacientes no dia 1º de julho, quase 10 dias depois da inauguração. Mas até agora, tudo continua fechado. Eu acho assim, meio estranho, né? Que já era para ter funcionado. Está fazendo falta? Sim, fazendo falta. Nossa equipe foi autorizada a entrar no hospital. Algumas salas estão equipadas, mas ainda existe serviço inacabado. Enquanto isso, o atendimento da cidade com mais de 20 mil habitantes é feito nesse prédio antigo e alugado com 22 leitos, enquanto a nova unidade teria quase o dobro disso se estivesse funcionando. Nós conversamos com a secretária de saúde do município. Ao ser questionada sobre o motivo do novo hospital ainda estar fechado, ela diz que o problema vem da burocracia. A gente não pode passar para dentro de uma unidade de saúde sem alvará sanitário. Isso é de muita responsabilidade. Então, o pessoal da regional, do centro-sul, sempre me orientou. Rosa, vamos fazer as coisas legais. Vamos arrumar documentação, vocês passam tranquilo para lá, sem nenhuma complicação. Então, é isso que a gente está até agora, no momento, a gente não conseguiu mudar para esse hospital. Eu acredito que se a gente conseguir o Sercom do Bombeiro até sexta-feira, que a semana que vem a Suvisa vindo, ele já vai dar uma autorização para a gente, ou seja de provisório, não sei, para a gente estar mudando para cá. Qual o traço que você acredita, então, de começar a funcionar o mandato? Eu acredito que dentro desses 15 dias, eu acredito que a gente vai passar para cá. Enquanto isso, a população espera que a promessa política de um novo hospital seja, de fato, cumprida. Eu achei que já ia inaugurar, no outro dia já estaria funcionando, né? Mas aí, parece que só inaugurou para poder fazer lobby. Obrigado. Obrigado.